Dá um beijo nela, que vem por doceiro, vem especialmente de moji, né? Saiu 5 horas da manhã pra chegar aqui, claro, com lindos trabalhos. Me fala um pouco, é tecido com pintura, é isso, Priscila? Isso. A gente mistura o patchwork com pintura, com aplique, né? E faz um bem bolado pra ficar bem legal. Eu vi que linda a peça. A sugestão que ela trouxe é... Esse caminho, né? Que a gente pode falar que é um caminho. E aí as duas mãozinhas, as patinhas, no caso da galinha, né? Seguram até um vidro, um potinho, né? Pode colocar pra enfeitar. O legal, né? Que os trabalhos da Priscila, vocês vão perceber aqui, inúmeras ideias que ela trouxe aqui, ela trabalha com enchimento, né? Que dá esse lance de perspectiva nas peças. Isso. Que fica muito legal. Vamos mostrar todos os detalhes. Nossos câmeras já estão posicionadas. Como é que a gente começa, então, hein, Priscila? Então, primeiro, Doutor, a medida do fundo, do tecido de fundo, as meninas vão cortar 40 por 80. Aí vai variar também do tamanho da mesa, do tamanho que a pessoa vai querer fazer. O trabalho, né? Certo? Aí depois nós vamos trabalhar com aplique-arte. Vai pegar o molde, vou mostrar que é bem fácil de trabalhar com ele.